Deixa eu ser um menino louca, fai o cabelo da caixa. Ai, ai, meu Deus, meu Deus. Ai, faz o cu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, o que é isso? Ai, que nojo. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Quaseceu. Duque, quase. Você já deixou a mão, cara. Vai, 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 vai. Porra, tudo isso? cara você não tá bem mesmo, meu deus velho anima, anima... esse é o vão da moda que isso mano? que isso mano? que isso mano? que porra é essa mano? que porra é essa mano? já não! ai e olha que você fez da cima! tá bom Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.